A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo meu amigo, seja bem-vinda minha amiga ao devocional Vida Abundante, neste sábado lindo, abençoado, dia 24 de agosto de 2024. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre o seguinte, você já deu o seu máximo? Sabe aquele momento em que você para e considera assim, poxa, bem que eu poderia ter vencido, ou bem que eu poderia ter feito tal coisa, mas eu não consegui, por que será? É sobre isso que vamos falar hoje. Jesus Cristo, quando ele andou por esta terra, fisicamente também, ali na região da Palestina, ali em Israel, ele viveu uma vida tão intensa, e tudo que nós lemos nos evangelhos, e que nós vemos Jesus participando ou estando presente, a impressão que a gente tem é que ele estava dando sempre o seu melhor, melhor. E a pergunta que vai para mim e para você agora é isso, é esta. Você está dando o seu melhor? Dar o melhor pode significar ou pode estar entre a sua vitória ou a sua derrota. Talvez estava faltando só mais um esforcinho, mas porque você não conseguiu, então a vitória também não veio. Isso é muito comum no meio acadêmico, profissional, muitas vezes há pessoas que não conseguem a promoção que ela imagina, não conseguem chegar lá, e às vezes ela questiona o processo, o sistema, mas poucas vezes paramos para considerar se nós estamos dando o nosso máximo. Estamos dando o nosso máximo como cristãos, como filhos de Deus? Nosso testemunho, ele é um testemunho que pode ser replicado, que pode ser copiado, ele é digno de admiração? Será que eu sou como pai, e eu falo isso para mim mesmo, como pai, será que eu estou dando o meu melhor para minha filha? Será que ela olhando para mim, o que ela vai dizer, o que ela vai pensar, o que está passando na cabecinha dela? Poxa, meu pai, será que ele está dando o máximo que ele pode por mim? Você que é mãe, você já deu o seu máximo como mãe? Com certeza, pois você trouxe o seu filho ao mundo, mas aí tem uma sequência de educação, de criação e tudo mais, você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor como profissional? Você que trabalha para alguém, você é um CLT, ou você trabalha sobre um sistema de contrato para alguém? Você está dando o seu melhor? O que pagam a você está bem pago? E você, que é crente em Jesus Cristo, você está dando o seu melhor? Você está buscando a Deus de uma maneira poderosa, de uma maneira grande, de uma maneira que vale a pena? Como é que você está? Hoje é importante a gente refletir nesse sentido. Será que eu estou dando o meu melhor diante da minha vida? Ou será que eu estou ficando aquém daquilo que eu posso fazer? Você já parou para pensar nisso? Neste seu momento, no seu momento de vida agora, você está dando o seu melhor? Eu quero orar por você e por mim. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, e que o Senhor possa, ó Deus, encontrar em nós algo importante. Que eu, este amigo, esta amiga, neste momento, possamos dar o nosso melhor, Senhor. E assim também receber o teu melhor. Receber o melhor desta vida. Receber a melhor bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo sábado. Em nome de Jesus. Compartilhe com alguém. Se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. Vamos trazer alguém para ser abençoado aqui no canal A Vida Abundante, como você também é. Pode ser que faça tempo que você não ganhe alguém para o canal. Traga alguém, esta semana, neste sábado. Vai lá, busca alguém, tá bom? Deus te abençoe. Tchau. Tchau.